Pai de Neymar quebra protocolo e fala quem é o filho após treta com Galvão Bueno. Nesta segunda-feira 11, Pai de Neymar desabafou nas redes sociais após a polêmica do suposto xingamento de Galvão Bueno, direcionado ao craque durante a transmissão do empate sem gols entre a seleção brasileira e a Colômbia, pelas eliminatórias da Copa, deste domingo 10. Por meio de uma publicação em seu Instagram, o pai do camisa 10 compartilhou uma foto e defendeu o filho, que supostamente foi chamado de idiota por Galvão. Na imagem compartilhada, Neymar aparece com um pequeno torcedor emocionado. Mascarado, mimado, cai cai e agora idiota. Os três primeiros adjetivos não nos incomodam, silenciar sempre foi, talvez, a melhor resposta, iniciou o patriarca. Mas quero falar sobre o mascarado. Sim, ele usa máscara. Máscara da prevenção, do protocolo, da saúde e o que mais falarem desses novos tempos. Mas ele é meu ídolo, de muitos brasileiros e de outras nações. Neymar Pai prosseguiu defendendo o filho. É, meu filho é mascarado e o que você mais quiser. Mas idiota? Não, ele é o herói. Um herói sem mentiras, que enfrenta a sua história de frente sem buscar atalhos covardes. Sem ser traiçoeiro. Vamos em frente, filho. Tenho orgulho demais de você, escreveu o pai. A situação teria ocorrido após o repórter Eric faria revelar que o craque foi o único a não cumprir o protocolo de cumprimentar os adversários no fim do jogo. Enquanto o repórter narrava o episódio, surgiu um suposto comentário de Galvão Bueno e muitos internautas acreditam terem escutado o xingamento idiota e que, pelo contexto, seria direcionado a Neymar.